Olá, eu já tenho feito alguns vídeos para a área de eletrotécnica, já tenho uns dois, três vídeos aí. Um deles seria este aqui que eu apresentei, este teste neon, que é para verificar se determinada tomada é 110 ou 220. Você coloca aqui na tomada ou em algum fio e você observa. Se acender uma lâmpada, 110. Se acender as duas, seria 220. No caso aqui é 110. Então, eu tenho um vídeo aí no meu canal, no final deste vídeo eu vou deixar o link para o mesmo, para você poder construir este teste neon, que vai te indicar se o circuito é 110 ou 220. Também recentemente construí este aqui, este se chama caça fase, que é que você não precisa encostar, ou melhor, você não precisa ter contato com a fiação, de cascar e tudo. Seria mais para serviço onde você tem vários fios e precisa identificar um deles. Eu expliquei os detalhes no vídeo. Você encosta, que é um fio, e só encosta e observe que o fio fase... A sede, vocês também vão ver aí no meu canal, vou deixar o link. E agora eu pretendo apresentar um outro vídeo, também para teste, usando também lâmpada nenhum. Então, nesse caso, eu vou usar uma caneta BIC, será caneta de fase, ou caneta busca fase. O que eu vou fazer é mais ou menos parecido com o segundo aqui, só que nesse caso aqui, você vai usar a caneta, vai encostar na tomada ou no fio descascando, para verificar se tem tensão naquele fio. Então, vamos precisar do seguinte, de uma caneta, de um fiozinho fino, este aqui é cabo de rede, ou mais fino ainda que você conseguir, de uma lâmpada nenhum. Nesse caso, estou usando esta lâmpada nenhum, não cabe dentro da caneta, tem que ser uma menor. Então, vou usar esta aqui, esta cabe. Esta lâmpada D1, que se chama, se não me engano, é NEH, N2H, ela não caga. A não ser que você tenha um outro objeto maior, de maior dimensão, para colocar. Por exemplo, uma caneta piloto, você consegue alojar. Caso você não consiga esta lâmpada menor aqui, aí você poderá usar esta com outro tipo de invólucro. O procedimento é o mesmo. Então, você vai precisar de uma lâmpada neon, desta pequenininha, do fio da caneta, e de um resistor de 100K, e de um parafuso pequenininho, ou até mesmo um destes pregos, que é o inoxidável, que é usado para fixar canaletas. Um destes dois serve para você montar o seu circuitinho aí, para testar se determinado fio está energizado ou não. Seria a famosa caneta fase. Bom, como fazer isso? Primeiro, você vai, observe que a caneta tem um furo aqui no meio, o que você vai fazer é aumentar o diâmetro deste furo, para que o seu prego ou parafuso entre até o final. Então, com o ferro, um prego quente, você vai encostar aqui e aumentar o diâmetro. Feito isso, você terá que soldar, neste aqui já está soldado, o resistor. Na ponta do... Na ponta da lâmpada neon, é um resistor de 100K. E também, na ponta do resistor, na outra ponta, no outro terminal, você vai soldar um pedacinho de fio. Para poder introduzir dentro da caneta, a lâmpada neon ficará logo no início, tá? Ah, e você também vai precisar de um outro prego, ou... Esse aqui eu cortei de um plugue que não servia mais. Então, é o pino de um plugue que vai ficar na ponta da caneta, tá? Como esse é o pino de um plugue, ele não entra fácil nessa caneta. Então, eu teria que cortar um pedacinho para atingir a parte mais larga. Mas se você usar um prego ou um parafuso, é possível que não precise cortar aqui. Então, eu vou dar uma parada no vídeo e vou montar isso aqui e depois vou apresentar para vocês. Ah, e não se preocupe que no final eu vou mostrar um esquemazinho elétrico aí para que você possa segui-los sem cometer erros, ok? Então, vamos lá. Vou dar uma parada aqui. Ok, eu já introduzi os dois fios dentro do tubo da caneta. Só uma dica, esses são fios bem fininhos, tá? Mais fino que você conseguir. Agora, se você tiver fio flexível, fino também, fica até melhor de você trabalhar com ele, tá? Isso aqui não é flexível, apesar de ser fino. É um fio rígido, que é daqueles cabos de rede, mais fino que você encontrar. Se encontrar o flexível, aquele cabinho fininho desse tipo aqui, só que mais fino do que esse. Fica fácil de você alojar, fica mais fácil de você alojar a lâmpada neon aqui dentro. Então, a sequência vai ser a seguinte. Primeiro você liga a lâmpada neon, tá? Na parte de cima. Aqui eu já... Eu já soldei o resistor, resistor de 100K. E você observa que um dos terminais da lâmpada maior tem dois detalhes. É maior que o outro, né? E tem essa proteção plástica aqui, ó. Isso aqui é pra evitar que os dois terminais encostem um no outro. Quando encostar um no outro, entre em curto. Então, como fazer isso aqui? Você vai cortar um pedaço de fio, descascar no caso, com o alicate. Mais ou menos assim. E com a ajuda de outro alicate, você puxa, ó. Puxei. Corta um pedacinho. E tenta vestir o terminal da lâmpada neon com esse pedacinho aqui, tá? Aqui. Isso pra evitar um curto. Bom, dito isso, você vai soldar a lâmpada neon nos dois fios. Lembre que o terminal... O terminal que está com o resistor, ou seja, o lado do resistor, você vai ligar no fio que sai aqui pelo buraco do meio da caneta. Porque é aqui que você vai fazer o contato com o dedo, né? Vai soldar o parafuso e aqui vai ser o meio. Então, você vai soldar aqui neste... o resistor, o outro terminal do resistor, nesse fio laranja aqui, ok? E o outro você liga no outro terminal lá. Eu vou fazer esse serviço agora. Eu vou dar um pause aí e já volto com a lâmpada soldada. Ok, eu já soldei a lâmpada. Você vê aqui que o resistor está soldado no fio laranja, que sai aqui no meio da caneta, né? Que é neste fio que você vai soldar o parafuso que fará contato com o seu dedo, né? Então, temos o resistor aqui. E o outro terminal eu soldei no fio branco. O que você vai fazer é introduzir esta lâmpada mais ou menos 2 centímetros na caneta, no tubo da caneta. Porque depois que você soldar os outros dois terminais aqui, ela vai ter que voltar um pouquinho. Então, você vai fazer isso aqui. Puxa. Lembrando, novamente, tomando cuidado. Verifique se dentro da caneta os terminais estão encostando. Ou seja, a parte que está soldada está encostando no outro. Se não estiver, beleza, tá? É só isso que você tem que tomar cuidado. E aí, puxa mais um pouco, até aí, pronto. Agora, vamos soldar no fio laranja aqui o terminal, o parafuso, esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Que fará contato com o seu dedo, né? Enquanto você encosta a outra ponta no fio que está sendo testado. Ok? Então, eu vou fazer isso aqui e depois já volto com ele soldado aí para que você esteja. É que se eu ficar soldando aqui, vai aumentar o vídeo, vai ficar muito longo. E terminamos aqui, nossa caneta, né? Caneta caça-fase. Eu aumento uma caneta, você pode levá-la no bolso. Você que é eletricista, faz trabalho de eletricista. Ou até mesmo dentro de casa, né? Você pode, se quiser, usá-la, né? Se tiver uma pequena oficina aí. Simples e prático. Agora, prático, né? Agora vamos testar. Ver se funciona mesmo. Tá. Só para vocês verem. O parafuso ficou no meio aqui. Eu vou, para testar, basta encostar o dedo no parafuso e encostar na tomada ou no fio de cascado, né? E a neon irá acender. Eu vou baixar um pouco aqui a câmera para vocês pegarem o fio. Para vocês visualizarem. Deixa eu ver se pega ainda não. Mais um pouquinho. Aí. Tá. Deixar escuro assim. Porque senão vocês não visualizam a neon. Porque ela acende fraco, né? Porque ela só vai ter um contato. Que é o fás. O outro contato fará com o seu dedo. Observe aqui. E eu vou testar. Vamos ver se o vídeo capta. Não tá pegando aqui o contato. Ah, tá desligado aqui. Agora vamos lá. Assim não vai. Observe aqui. Eu coloquei um pouco de silicone na ponta. Para aumentar mais. Ó. Ó. P. Soltei. Assim ver melhor. Aqui tá. Ó. Tirei o dedo. Tô encostando aqui no borne. E. Observe aí. Que. Acende. Né. Você percebe. Que. Este fio que eu tô testando. Está energizado. Que essa ponta. É a ponta fase. Porque se eu colocar no neutro. Não acontece nada. Né. Pode ser o mudo para a fase. Perceberam aí. Dá para notar. Né. Ó. E o mesmo acontece. É. Com a tomada. Se eu introduz isso aqui no pino da tomada. E for pino fase. Vai. Acender a lampadazinha aqui. Tá. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo. Clique em gostei. Participem do canal. Se inscrevam. É. Só assim você. Esta é uma forma. De você. Incentivar. A criação. De novos. Vídeo. Ok. Então. Até o próximo vídeo. E aí está o. Esquema. Zinho elétrico. Né. Como vocês podem perceber. É bem simples. Tá. Temos a lâmpada neon. Em um dos seus terminais. Temos o resistor de 100K. E aqui. É. O parafuso. Que vai no meio da caneta. Aquele parafuso. Que você vai. Encostar o dedo. Tá. No outro terminal da lâmpada. Você vai soldar um prego ou algo semelhante para que você possa introduzir no orifício da tomada ou encostar no fio. Então como vocês veem aí. Não é nada difícil. Qualquer um pode fazer. Mesmo aquele que não tem nenhuma experiência na eletrônica. Ok. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.